Sonhei que eu era Balão dourado Debruçado no banco Estrelado do céu Eu via o povo Cantando embalado Na xinga de um carrocê O sonho eu via A sanfona e a zabumba Batendo tão forte Parecendo o coração No tingling No triângulo a poeira Que sai do chão Mas o licor Premebeta o coração Pois nesse passo Ao som do arrasta-pé Até o amanhecer Seja lá o que Deus quiser Olha ela! Eu quero ver você Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vem, vem, vem Ai cara, solta de solta de Eu preciso te ter, meu fechamento é você mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha Que a sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando no mozão me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela farra e o bumbum no chão Chão, 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 chão Se quiser jogar, vem Mas tem que arriscar, vem Vai ser sim ou não Oh não, oh não, oh não, oh não Se quiser jogar, vem Mas tem que arriscar, vem Vai ser sim ou não Oh não, oh não, oh não, oh não Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Eu tô de boa Tô de boa Você tá batendo certo É cada bolo doido massa Eu tô de boa Tô de boa Eu tô de boa Que tá de boa Eu tô de boa Tô de boa Você tá batendo certo É cada bolo doido massa Eu tô de boa Eu tô de boa Você é dois doidos E nem GPS me agar Eu vou convocar as novinhas bem assim Pra fazer o aquecimento e sentar devagarinho É só tu se envolver que o clima tá gostosinho Clima tá gostosinho, clima tá gostosinho É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com uma mão no joelhinho Sucesso! Desce novinha com uma mão no joelhinho Vai descendo, vai descendo Geral, geral, geral Desce novinha com uma mão no joelhinho Esse bumbum faz tumba, esse bumbum faz tumbata Esse bumbum faz tumba, balatum, balatum, joga ele pro ar Esse bumbum faz tumba, esse bumbum faz tumba, balatum, balatum, joga ele pro ar Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela Ui, partiu a ódio, é o Mandela Ui, partiu a ódio, é o Mandela Olha o Globo Beleza aí, gente Vem, 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 vem Pra ser feliz Pra ser feliz Eu tô no ar, tô Globo Beleza Eu tô, que tô legal Na tela da TV, no meio desse povo A gente vai se ver na Globo Na tela da TV, no meio desse povo A gente vai se ver na Globo Oh, la, 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 oh Não tem terror, não tem caô Oh, la, 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 oh Não tem terror, não tem caô Hoje eu tô, que tô, que tô Hoje eu tô, que tô, que tô Até pro baile de funk eu vou contigo, meu amor Mas se for pra fazer guerra, não me chama que eu não tô Make, 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 love, é muito melhor, demorou Make, 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 love, é muito melhor, demorou Eu quero ver, pega, pega, no salão é porró A noite inteira é noite de São João Eu quero ver, pega, pega, no salão é porró A noite inteira é noite de São João A noite inteira é noite de São João